A presidenta Dilma Rousseff está em Porto Alegre, hoje participou agora há pouco do Fórum Social Temático, que este ano tem como tema crise capitalista, justiça social e ambiental. A presidenta esteve agora há pouco no ginásio do Gigantinho. De lá o repórter Adilson Mastelari tem as informações ao vivo. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. É a primeira vez que Dilma Rousseff participa de um fórum como este, agora como presidenta da República. E aqui ela chamou a atenção de todos os movimentos sociais que estiveram presentes, cerca aí de 5 mil pessoas lotando o Gigantinho, de que é preciso repensar uma nova forma de sistema financeiro mundial. Ela destacou, por exemplo, vários pontos que devem ser levados a Rio+, comentou que a Rio+, vai discutir um novo modelo de desenvolvimento, que é o sustentável, junto com os objetivos de desenvolvimento do milênio. Ela apontou como de extrema importância o crescimento, a geração de emprego, a redução das desigualdades, o desenvolvimento sustentável com o crescimento acelerado para melhor distribuir riquezas e rendas. A presidenta Dilma destacou também que é fundamental a participação da sociedade civil, que será determinante a participação da sociedade civil na Rio+, agora em junho, no Rio de Janeiro. A presidente retorna agora à noite para Brasília e o fórum social temático continua e termina agora no domingo. Renata. Obrigada, Dilson. Ao vivo, direto de Porto Alegre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.